Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e vocês se lembram que esses dias atrás nós estávamos colhendo a erva baleeira e fazendo uma poda nela, colhendo todas as folhas, deixando ela totalmente sem folhas e eu disse para vocês que ela rebrotava muito rápido e com muito vigor e quando isso acontecesse eu mostraria a vocês? Então, eu gravei um vídeo mostrando como é que ela está faz mais ou menos 30 dias que ela foi podada, foi cortada tiramos todas as folhas e eu vou mostrar para vocês como é que está a minha erva baleeira agora vocês vão ficar contentes e impressionados como ela rebrota com rapidez que planta maravilhosa é a erva baleeira, tá bom? Se vocês quiserem comprar plantas secas, plantas de qualidade vai ter um link na descrição ou no comentário e também se você preferir pode conversar com a Larissa, tá? O WhatsApp vai estar aparecendo na tela do seu vídeo, conversa com ela e adquira plantas de qualidade, secas na sombra, plantas que foram lavadas e higienizadas corretamente beleza? Se você quiser fazer um curso de fitoterapia e aprender a usar as plantas medicinais com maestria aprender a plantar, a cultivar, vai ter um link no primeiro comentário ou na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá agora ver a erva baleeira, como ela está rebrotando com muito vigor? Pessoal, lembra que há um mês atrás eu mostrei para vocês, eu colhendo esse pé de erva baleeira aqui e ensinei a secar, como é que nós secamos aqui? Lembra que ele ficou peladinho? Olha para você ver como é que está, faz um mês que foi feita a colheita veja como a erva baleeira é uma planta incrível, ela tem uma força, um vigor para brotar incrível e eu pretendo aumentar muito o meu plantio de erva baleeira aqui na agrofloresta nós pretendemos usar ela tanto para tirar as folhas, para fazer o chá, para fazer tintura para atender aquelas pessoas que estão vindo no Mercado Livre procurando folhas de erva baleeira não um pau, porque é muito vendido madeira no Mercado Livre de erva baleeira mas folhas são poucos que realmente colhem, lavam, selecionam e eu quero tratar os meus clientes com muito carinho, dando a eles o melhor produto para que tenham resultado realmente nos seus tratamentos e nós colhemos, podamos, e olha para você ver daqui mais um mês, essas folhas aqui vão estar todas grandes novamente quase na hora de fazer colheta, então é muito, é muito boa a erva baleeira a gente pode plantar e pode colher muito, você com o pé de erva baleeira você cuida da sua saúde, cuida da sua família inteira e ainda sobra plantas para você fazer doação erva baleeira, que planta maravilhosa, que planta incrível se você quiser ver o vídeo aqui, onde nós estávamos coletando lavando, colhemos, ensinamos a secar como nós secamos aqui tem um vídeo aí no canal, é só você dar uma olhadinha que você vai encontrar tá bom, olha para você ver, beleza, eu falei que eu ia mostrar para vocês e estou cumprindo aí a minha promessa a brotação, o rebroto, o renovo da nossa erva baleeira e aí a brotação, o renovo da nossa erva baleeira, o renovo da nossa erva baleeira